Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal! Eu sou a Stefa, fundadora deste lindo canal Ateliê STSL. Pontos da máquina que parece embordado. Ponto K, ponto crescente. E a gente vai fazer mais ou menos uma margem de um centímetro. E a gente vai fazer a costura aqui, tudo bem? E a gente vai fazendo isso em volta da peça todinha. Assim fica a nossa costura pelo lado avesso e assim fica a nossa costura pelo lado direito. Aqui, ó, tá vendo que ficou bem do ladinho? Vamos só pegar o tecido e vamos colocar bem aqui do lado. E assim a nossa costura vai ficar bem alinhada. E assim ficou a costura pelo lado de dentro da peça. E assim a costura pelo lado de fora da peça. E assim fica o nosso... a nossa costura, ó. Como é que fica bem fechada, tá vendo? E é assim que você consegue fazer esse ponto de acabamento. O que vocês acharam? Deixe aqui nos comentários. Você que é costureira, costureiro, iniciante, quer começar a costurar agora, não sabe por onde começar, te convido a conhecer o nosso site jornadadacostureira.com. Lá você vai encontrar diversos cursos. E claro, todos eles são ministrados com uma linguagem simples pra que você que é iniciante ou não sabe costurar ainda, consegue entender. Então, chega naqueles cursos onde a linguagem é muito técnica e o custo é, ó, lá em cima. Todos os cursos do Jornada da Costureira cabem no seu bolso. E o melhor, toda semana tem um curso novo com desconto. Então, corre lá pro Jornada da Costureira que eu tenho certeza que você vai adorar. E aqui, simples, rápido e fácil, vamos pra máquina passar a costura em volta, tá? Vamos passar a costura aqui, ó, em volta da peça toda, aqui, e voltar até nesse ponto. E assim, fica a peça toda finalizada, com os cantos todos finalizados. E assim, fica a nossa peça. Então, eu vou usar, então, eu vou usar esse ponto pra fazer toda a volta no meu gatinho. Então, eu vou começar de um ponto, vou dar a volta e vou parar aqui. Depois, eu vou começar aqui e dar a volta nele aqui. Tudo bem, eu tô usando o ponto reto triplo, que é o ponto A da leva de pontos do S1, ok? Então, vamos lá pra máquina. Depois de costurado, ele fica assim pelo avesso, ó. Fica bem bonito pelo avesso. E pelo lado direito, ele fica assim. Tá vendo? Eu vou usar o ponto fogote na tensão 4, largura 5, comprimento 2. E a mesma coisa, vamos fazer na parte de cima. Aqui, a gente fez com o ponto fogote, que é esse ponto que vocês estão vendo. Tá vendo? Assim. E eu vou passar o ponto decorativo em volta dessa faixa todinha. Faixa costurada, e ela fica assim. Vamos colocar essa faixa já dobrada aqui em cima, assim, tá? E vamos fazer um ponto decorativo aqui em cima na cor amarela. Depois de totalmente alfinetado, vamos pra máquina. Aqui, eu vou usar o ponto pirâmide na tensão 4, largura 5. Vamos pra máquina. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E depois que você fez o ponto X, ele fica assim. A gente vai fazer agora o ponto reto triplo. A gente vai fazer em volta aqui, fazendo uma onda. Como se fosse um quilte. Tanto em cima quanto embaixo. E pra isso você precisa ter um pouco mais de coordenação. Tudo bem? Então vamos lá. Agora vamos começar a fazer. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.